Oi gente, Guilherme e seu palestra, ídolos estão a caminho, tô aqui gente, já conversei com vocês, é real, nós estamos aqui no hotel, depois de cinco semanas eu tomei uma, e estou aqui conversando com os palmeirenses, e feliz com o trabalho do SBT, tá valendo até umas notícias aqui, agora que eu não tinha aberto a internet ainda não, bacana, e vocês parecem que estão felizes, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, obrigado. Caramba, vocês estão muito loucos. Chamamos todos, Celso, simplesmente você narrou, no mesmo ano, duas vezes, o futuro do Palmeiras, você quer dizer que o 1 já é uma figura histórica do Palmeiras. Não, eu posso falar uma coisa pra vocês, assim, eu sei que essas coisas repercutem em tudo, eu tenho um carinho muito especial por vocês, vocês sabem disso, a gente já conversou várias vezes, na época que eu tive a Covid, o carinho que eu tive durante a Libertadores passada, e agora, nesse ano, eu vou falar, foi a primeira vez que eu tô falando isso, eu tenho certeza que o prêmio Comunix que eu ganhei esse ano foi por causa de vocês, eu acho que a torcida do Palmeiras votou pra caramba de mim, e eu tenho um carinho enorme, eu sou goiás, vou ser sempre goiás, sabe? É verde igual vocês, mas vocês sempre goiás, eu tenho um carinho grande por vários times, por exemplo, eu adoro o Fluminense, adoro o Internacional, mas eu tenho um carinho todo especial, eu digo que eu tenho um carinho muito especial, ah, torço pro Palmeiras? Cara, eu torço pro Goiás, o time é só um, mas eu tenho um carinho muito, muito especial por vocês, e tô feliz com o trabalho feito pelo Abel, tô feliz com o Rony, eu tô feliz com o Mike, eu tô feliz com o menino maluquinho, o Davidson, tô feliz com o Dudu, sabe? Eu acho que vocês mereceram, mereceram. Cara, essa live passou de todo, já tem o Fragoso, Mauro Betting, Tel José, duas mil pessoas assistindo a uma hora da manhã dessa conquista, já tá, tia, Jota. Fechou, Léo, só falar sobre o Fragoso, eu não sei que você tem a dimensão, acabou de acabar a transmissão, enfim, você não voltou pro Brasil ainda, tudo mais. Só que, basicamente, resumindo a ópera, o Palmeirense, ele se sentia, se sentiu durante muito tempo, carente na hora de assistir um jogo de Libertadores, ele era carente, porque nunca foi uma transmissão para o Palmeirense, nunca foi. Sempre foi quando o Palmeirense estava lá, e nunca foi dedicada à torcida com as causas, as dores e as alegrias. Acho que pela primeira vez, em duas vezes seguidas, todos nós, a gente assistiu uma transmissão sabendo o que era pra nós, entendendo o que a gente queria, entendendo o que a gente ansiava e tinha medo e tava desejando. Então, só resumindo o que a gente sente pra você, é essa gratidão toda. Você conduziu uma transmissão pra nós num bicampeonato seguido. E aí, assim, esse ano era uma coisa bem mais difícil, eu recebi algumas críticas de Palmeirense quando eu fiz o Galo, porque eu tô transmitindo dois times brasileiros. Eu, quando eu fazia Goiás e Corinthians, Goiás e Flamengo, eu não me lembro de fazer Goiás e Palmeiras, eu acho que eu nunca fiz, mas eu narrava como se eu tivesse tarrando dois times que não tinham nada a ver comigo. E hoje, aqui no restaurante do hotel, já teve gente falando assim, ah, a minha tia falou que você tava puxando o saco do Flamengo. Não é isso. Não é isso. É porque são dois times brasileiros. Eu tenho que dar a moral pros dois times brasileiros. Mas eu tento ser imparcial. E, cara, a conquista de vocês foi monstruosa. Monstruosa. Eu sou fã do Abel. Não conheço o Abel. Pedi entrevista pra ele, não me deu entrevista. Mas eu sou fã desse cara. Esse cara, que eu falei pra vocês, sou fã do Rony. O Rony é um cara batalhador. Cara, o que o Rony correu hoje, parecia que tava fazendo uma maratona. O Mike, por exemplo, hoje eu conheço o que é o sentimento do palmeirense. O palmeirense é chato. O palmeirense desacredita no time. O palmeirense critica. Ah, escalou o time em reserva contra o São Paulo. Claro que tinha que escalar, bicho. O final é liberto. Mas o palmeirense é assim. E eu entendo isso e respeito isso. Por exemplo, o Mike. O palmeirense, o Mike. Aí eu fui levantar a ficha do Mike. Falei, cara, o Mike é experiente. O Mike tem cinco anos de cruzeiro. Cruzeiro numa boa fase. Então eu esperava um bom jogo do Mike. Apesar que ele falhou no gol. Mas, cara, eu entendo muito vocês. Eu tô muito feliz com o final da Libertadores. Poderia ter ganho o Flamengo? Poderia ter ganho o Flamengo. Mas vocês construíram essa Libertadores. Foram 13 jogos que vocês construíram. Pã, pã, pã. É. Melhor defesa. Segundo, melhor ataque. Ganharam do São Paulo na hora que tinha que ganhar. O Abel. O Abel. Ganhou do Atlético Mineiro na hora que tinha que ganhar. Sabe? Então eu entendo muito bem a construção desse título. É por isso que é merecido. Muito merecido. Ele falou que vai lançar o livro já em Vaneiro. Se falta... Fala, Jota. Fala, Jota. Fala, você. Fala, eu vou emendar a última linha. Fala, eu vou emendar o meu. O Teó, acho que tem uma parada diferente nessa jornada da Libertadores. Que foi voltar pro estádio. Acho que tem esse fator diferente. Dos jogos que você acompanhou e foram todos, qual deles te pareceu mais especial? Porque eu vi hoje um estádio que era flamenguista. Ele era 70% vermelho. Mas o barulho da televisão, e você estava lá e pode me contrapor, o barulho era palmeirense. Se isso era microfone, não era, não sei. Eu queria escutar. A torcida do Palmeiras vai estar em menor número, vai fazer mais barulho do que a torcida do Flamengo. Falei, beleza, vai não. Aí eu falei, vamos apostar um vinho. Eu falei, bora, vamos apostar um vinho. Eu apostei. E eu acho que hoje foi igual. Eu acho que hoje foi igual. A torcida do Flamengo era em maior número. Eu não sei se era 70. O Mauro está aqui para trabalhar. Isso é um doente, está trabalhando até agora. É, mas a torcida do... Era a mancha, né? Era a mancha. A mancha chegou com 3 mil pessoas. Então a mancha é... Não conheço ninguém da mancha, não sei nada da mancha. Mas a mancha é diferente também, né? Desculpa. Eu não sou palmeirense. Então digo, a mancha é igual à torcida do Corinthians, né? Então a mancha é igual à torcida do Grêmio. Eu digo assim, em termos de força. Eu não estou fazendo comparação em termos de número, nada disso. E o Flamengo não tem uma mancha. O Flamengo tem várias torcidas, mas não tem uma mancha. Então a mancha tem esse fator que mexe. Mexe mesmo. E eu acho que isso aí foi importante hoje. Como a gente vai ver, de repente, um jogo Corinthians e Palmeiras. Vai ver um jogo Corinthians e São Paulo. Os Palmeiras e São Paulo. É mais ou menos igual. É mais ou menos igual. Eu acho que hoje a mancha, ela se superou. Ela se superou. Renato Augusto Russo. Obrigado. Aqui, ó. Eu vou devolver pro Mauro. Eles sabem que você vai falar. Eu vou devolver, gente. Show de bola. Obrigado. Abraço. Eu sempre falo uma coisa. Eu falo sempre uma coisa. Deve ser muito legal torcer pra um time que disputa título. O meu, infelizmente, não tem isso. Deve ser muito legal. Muda pra nós. Vem pra lá. Não, não tem jeito. É uma filosofia minha. Mulher, você faz o coração parar de torcer. Time de futebol não tem jeito, cara. Eu sou um masoquista, mas não tem jeito. Obrigado. É verdade. Valeu. Mauro. Obrigado. 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 Obrigado.